Quem fala é o Tarcísio e vamos falar, como vocês podem ver aí pelo título, porque o For The Quest já é o maior sucesso da cena indie desse ano até agora. Por que que eu tô fazendo esse jogo? Pra quem não conhece o For The Quest, é um jogo de tabuleiro da 101 Games. A 101 Games vem trabalhando aí com RPG solo e cooperativo, com vários títulos, todos muito bem sucedidos, bem comentados, que é o Vampiro Sozinho na Escuridão, o Licântropos, Maldição de Sangue, Bruxo Pacto das Sombras, o Aventuras na Era Iboriana, e agora adentrando nesse mundo dos jogos de tabuleiro com o For The Quest, que ele é um dungeon crawl, bem na pegada do Hero Quest e tudo mais, e em 18 horas o jogo bateu a meta, e não era uma meta pequena, era uma meta de 50 mil reais, isso é muita coisa galera, né? E faz... e... e... então vamos estudar um pouquinho como que os caras da 101 Games, né, que o Bruno, Bruno Sattler e o Jefferson Pimentel, conseguiram esse feito, porque já pode ser considerado um feito aí, né, pode ser feito um estudo de caso aí, sobre o sucesso disso, né, dessa campanha, em um dia, arrecadar essa quantidade de apoio no cenário indie, é uma editora que foca no solo, que já é uma coisa de nif e tudo mais, né? Então, eu vou elencar algumas coisas que explicam esse sucesso. Então, o primeiro, eu acho que é o histórico da galera da 101, né, acho que eles foram chegando aí aos pouquinhos e tudo mais, né, lançaram o Vampiro, e foi um material de muita qualidade, o sistema muito bom, a diagramação muito boa, a arte muito boa, tudo muito bacana, e depois já foram lançando, lançaram toda a trilogia, né, do terror, que é o Vampiro, o Licântropo e o Bruxos, que criou um universo bem legal, e depois eles deram um passo maior, que foi o Aventuras na Erboriana, que já tinha caixa, já, né, ah não, tô esquecendo de um, tô esquecendo o Herança de Cthulhu, né, teve o Herança de Cthulhu, que também já teve capa dura, e uma coisa que eu gostei muito da 101 Games, que é o bate-papo com a comunidade, e acho que essa, na minha opinião, é o grande diferencial, né, tanto o Jefferson quanto o Bruno, eles realmente, eles mantêm o diálogo, mas de uma forma muito de parceria, assim, né, os caras escutam, você manda mensagem pros caras, os caras respondem, mas nunca é de cima, né, que é uma coisa que me irrita muito, não no RPG, não tem muito disso, mas editoras novas, que tão começando de literatura, sempre já começam assim, né, sempre querendo passar ideias que já são grandes, e que são especiais, e a galera da 101 Games soube fazer um diálogo com a comunidade muito, muito, muito natural, não foi algo forçado, né, você vai falar com o Jefferson, você vai falar com o Bruno, não é com o manda-chuva, que vai olhar pra você que tá falando e tudo, então, cara, assim, no quesito relacionamento com a comunidade, nota de 0 a 10, nota 11, pra galera da 101 Games, e eu sei que isso não é só uma estratégia de marketing, né, não é que os caras são assim, porque eles sabem que vão provocar isso, na verdade, é o jeitão dos caras que acabou levando a isso, né, então, a gente pode ficar meio tranquilo que isso não vai mudar, porque é natural deles, né, bem antes deles começarem a lançar, eles já tratavam assim quando o Jefferson tava fazendo jogos, e colocando lá na nossa comunidade que ele fez o jogo do Senhor dos Anéis, ele fez o jogo do Star Wars, né, ele chegou a mandar um gameplay transcrito do Senhor dos Anéis pra vir no meu blog, né, e tá lá até hoje, né, o gameplay do Jefferson, então, é isso aí, então, eu coloco principalmente essa questão do diálogo, principalmente numa comunidade, né, que realmente gosta disso, que apoia isso, só que o For The Quest, ele foi além, né, o Aventuras Nery Borean, ele já quebrou muitas barreiras, né, ele já saiu bastante do solo, ele já pegou bastante do fandom, chamado Conan, ele pegou muita gente que curte o estilo Swords and Sorcery, né, esse tipo de espada e magia e tal, e agora com o For The Quest os caras vão pra um outro universo, que é o universo dos board games, que tem muita coisa de RPG, mas é um outro mercado, é uma outra parada, e é legal porque esse jogo, ele dialoga muito bem, né, ele conversa muito bem com a galera do solo, ele conversa muito bem com a galera dos board games, né, ele conversa muito bem com a galera que tava sem jogar, mas que lembra lá atrás, quando o Hero Quest veio, então ele também pega pelo coisa da nostalgia, embora eu acredita que a maioria dos apoiadores é a galera mais nova mesmo que nem teve aquele lance da nostalgia, acho que a galera tá apoiando porque tá curtindo mesmo, assim, sem precisar dessa fagulha da nostalgia, assim, pelo que eu tenho visto, né, tem muita gente que é daquela época que tá apoiando e tudo mais, né, mas eu acho que a grande maioria não tem esse sentimento não, tá apoiando pelo produto em si mesmo, né, e o que mais? Então a comunidade, a questão do marketing da 101 Games, né, eu falo que essa é uma coisa que eu sempre vou ser deficitário, porque eu não gosto de marketing, não tem interesse nenhum, isso prejudica bastante a divulgação dos meus próprios trabalhos, eu sei que se eu empenhasse mais nisso, eu conseguiria ter mais resultados, mas no momento eu não consigo fazer isso por vários motivos aí que não vêm ao caso, né, não são motivos financeiros, não são outros motivos, mas esse é um problema que com certeza a galera da 101 Games não tem, os caras manjam muito de marketing digital, né, e principalmente esse marketing digital de engajamento, né, orgânico, que os caras vão fazendo os posts, a divulgação, e a galera vai engajando, né, eu não sei se eles chegaram a fazer propaganda paga em alguma rede social, me diga aí, Jefferson, se você estiver vendo isso, se vocês chegaram a fazer, mas eu não cheguei a ver, eu cheguei a ver o que a galera foi compartilhando, então a galera põe lá no site da 101 Games, aí um monte de gente compartilha, coloca lá no site do Solo RPG, um monte de gente compartilha, então essa forma de marketing mais orgânica, né, e nem por isso menos profissional, porque tá aí, né, os caras vão dar 50 mil em 18 horas, né, então é funcional sim, mas que foge bastante da frieza do marketing, né, que a gente vê por aí, né, eu sei que é normal tudo, né, não tem nada contra a propaganda paga, mas tem jogos que só investem nesse tipo, né, investem uma puta grana, eu sei que eles investiram grana também nisso, mas eu acho que o que trouxe a galera foi esse marketing mais orgânico aí da galera, e se engajando. E por último, né, a questão dos prazos, todos os projetos da 101 Games, ou os caras entregaram no prazo certinho, ou muitos projetos deles eles entregaram até antes, eu lembro que teve um jogo deles que os caras entregaram, sei lá, com três semanas de antecedência, eu não lembro qual deles foi, assim, foi um negócio absurdo, porque era um material, assim, todo rebuscado, né, e... então, depois de Vampiro, Lobisomem, Mago, Aventuras na Era Iboriana, Herança de Couture, depois de cinco projetos com isso, tipo, é uma segurança em quem tá fazendo isso, principalmente no board game, que tem muito histórico, né, de projetos que foram financiados, e a galera atrasou um ano, dois anos, tem financiamentos que estão três anos, e você sabe que isso não vai acontecer nesse daí, você tem certeza absoluta, porque já tem um histórico. Então, a 101 Games tá fazendo um marco aí, no mundo do indie, no mundo do game design independente, embora ele seja uma editora, mas... são os dois lá que tocam tudo, então ainda estão muito mais ligados ao independente do que ao mainstream, que que cheguem no mainstream, né, não tem nada contra, assim, né, e também, o último fator, mas que talvez seja o mais determinante, é que eles conseguiram fazer um produto extremamente atraente, inclusive pra galera do board game, com preço acessível, nessas... no primeiro dia, a partir de 180 reais, e a gente sabe que 180 reais no mundo do board game, é um preço muito, muito em conta. A gente tá falando de um mercado em que alguns jogos costumam passar dos mil reais, em que financiamentos de board game facilmente estão pedindo aí quatrocentos, quinhentos reais. Então, os caras fazendo um jogo dessa qualidade, e você ter a chance de... de pagar 180, vai aumentar um pouquinho porque esse é o preço promocional do primeiro dia, mas se não me engano, vai aumentar 10% esse primeiro apoio, alguma coisa assim, né, não vai aumentar tanto, assim. Então, é... também escancara isso, né, que dá pra... pra tornar esse hobby mais acessível. A gente sabe que a gente vive num país que, infelizmente, muita gente vai ficar de fora desses 180, eu provavelmente vou ser um desses. Mas, é louvável você saber que já tá tendo iniciativas como essa no sentido de já começar a tornar acessível pra mais pessoas. Não dá pra tornar acessível pra todo mundo logo de cara, né, é... mas a gente sabe que logo, logo, o Jefferson, o Bruno, vão dar um jeito de lançar um... um board game print and play. Não tô falando que vai ser o For The Quest, mas eu tenho certeza que os caras vão lançar alguma coisa pra quem não conseguir apoiar, assim, ou um dungeon crawl de lápis e papel. Eles sempre fazem isso. É que nem o... nos livros deles não é mais, né. Mesmo depois que eles começaram começaram a lançar e projetos bem sucedidos que deram até retorno financeiro pra eles, eles continuaram a fazer traduções de jogos. O Bruno, por exemplo, ele fez tradução e disponibilizou gratuitamente o jogo The Dungeon of Deadless Evil que ele traduziu como A Masmorra do Mago Perverso que ele fez umas peças maravilhosas e tal, né. É só imprimir, montar, fica um jogo assim com uma aparência hiper profissional. ele fez uma versão pra Fortaleza de Berdolok com umas cartinhas, com uma miniatura e tudo. Teve uma versão de um videogame que eles fizeram. O Jefferson fez vários jogos. Inclusive disponibilizou aí o Dominus and Dragons em várias versões. Teve a primeira versão que era o Dominus normal depois teve uma versão de oito páginas aí teve vários suplementos de coisas e eu sei que vai vai sair aí o Dominus and Dragons a versão expandida que eu acho que vai ser um outro financiamento também. Então é isso. Pra quem quer entrar nesse mundo aí eu acho que a caminhada da 101 Games é um um excelente modelo de negócio um modelo sustentável um modelo justo um modelo que que leve em consideração o país que a gente tá não são pessoas que acham que estão na Finlândia são pessoas que sabem que estão no Brasil e tentam fazer o melhor dentro desse cenário e só só palmas aí pra galera da 101 Games e vamos ver onde vai chegar isso aí e vamos lá e vamos lá